ó rapaz, rapaga, teve pump, teve descorrelação da S&P, teve tudo de bom, tá lindo, tá maravilhoso até talvez o mais pessimista youtuber, odeio esse termo, mas enfim, o mais pessimista youtuber do youtube está aqui para falar com um certo otimismo do mercado peronomútil a gente vai ver logo depois a vinheta, vai ó, antes de começar, eu não deveria, não deveria, porque é uma coisa que você deveria fazer automático, cara, a gente é que fala coisas importantíssimas e este pump a gente falou ontem, né, uma possibilidade, você vai ver, você vai ver, daqui a pouco eu mostro o que a gente falou, tá, e, não deveria ter que nem pedir, mas você é safado, você não dá like no vídeo, você precisa dar like, você também não se inscreve no canal, você precisa se inscrever no canal, você não ativa o sininho das notificações, você precisa ativar, cara, porque cerca de 31% é uma média até acima da média do youtube, mas 31% das pessoas que estão aqui nesse canal, não ativam o sininho de todas as notificações, você deveria ativar, se você não ativar, você vai tomar uma violinada, vai perder dinheiro, é uma praga que eu tô rogando aqui em você, e praga minha funciona, eu sou do mal, cuidado, tá bom? E também cogite fazer parte, cogite seguir a gente no Instagram, tá aqui embaixo no Instagram, e também fazer parte do grupo VIP, tem uma mensalidade que você paga, a gente passa sinais, inclusive essa alta do Bitcoin, a gente surfou boa parte dela, cara, a parte mais segura, que é o que tem que surfar, não tem que adivinhar fundo, tem que surfar alta, tem que surfar uma onda 3, bacana, que você sabe que vai rolar, o negócio vai pegar legal, vai ser bacana, e estamos surfando ainda essa onda 3, beleza? Então, é isso, inclusive se você tá no VIP, eu recomendo que você suba seu stop, stop gain seria aí, né, seria um stop gain, ou você deixa no break even, saindo 0 a 0, ou deixa no stop gain, lá no alvo 1, onde é alvo 1, você coloca o começo é stop e deixa rolar o trade ali, até o quinto alvo, é o que eu tô fazendo, por sinal, tá bom? Enfim, também tem o grupo free, a gente passa algumas notícias lá do mercado de cripto e tudo mais, vamos lá pro gráfico que é o que interessa, antes a gente só vai falar bem rapidamente aqui, tivemos depoimento do Powell, presidente do Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, no qual ele foi um tanto quanto rock, como ele mencionou mais duas vezes que, mais duas vezes não, ele mencionou que precisaria duas vezes ali ainda subir a taxa de juros, então dificilmente a gente vai ter um recuo na taxa de juros lá dos Estados Unidos em 2023, a gente pode ter em 2024, em 2023 vai ser difícil ele recuar a taxa de juros, entendeu? Isso o mercado encarou de forma bem negativa e com isso vimos o S&P corrigindo consideravelmente hoje, amanhã terá outro discurso dele, outro depoimento dele, provavelmente vai falar a mesma coisa, né? Vai só reafirmar o que ele já disse, no mercado vai seguir corrigindo, aí, ainda essa semana, na sexta, a gente vai ter o PMI, o PMI eu acredito que vem até negativo, porém, cara, não está sendo bastante para o Federal Reserve baixar a taxa de juros, então é isso aí, eu acredito que ainda é uma queda e aqui é o gráfico da S&P no Futures, que ele vem seguindo nossa estratégia aqui, já deu um alvo de short e agora vem buscar o segundo alvo de short lá para 4.396 pontos e caso ele venha a cair mais, a gente imagina esta projeção aqui, ó, lá para 4.372, depois 4.348, beleza? É isso aí, no gráfico de 15 minutos, o Bitcoin não tem nem coma com o PMI, o Bitcoin está dando uns pumps muito doidos, cara, mas está aí, bichão, tá que tá, to the moon, né? Foguete não tem ré, é isso, então está aqui, mas olha como ele bateu certinho aqui, cara, eu projetei agora, acabei de projetar, ele bateu certinho nesse segundo ciclo, então, cara, tá que tal o negocião aí, ó, tendência continuar subindo, se ele conseguir força o bastante para romper 30.300, eu acredito que a gente venha para cima mais uma vez buscar 30.700 e depois a gente viria aí pegar, quem sabe, 31.5, eu acredito mais nessa possibilidade alta, porém, cara, ele está cada vez mais esticado, está bem sobrecomprado já, na verdade, sobrevendido, né, não sobrecomprado, eu sempre confundo os termos, é, aqui a gente já está fazendo um canal mega esticado, né, um canal bem esticadão aí de baixa, não é, de alta, alta, desculpa, mas um canal de alta normalmente rompe para baixo, né, vocês sabem disso, se não sabem, fique sabendo, então, ó, mega esticado, é, se perder aqui esse canal, a tendência é corrigir, tá, quem sabe vim pegar aí os 29 mil dólares novamente, tá bom, essa MP500 não pegou ainda o nosso alvo, então, esta movimentação que eu esperava aqui, começa a fazer sentido para cá, a única coisa que ele vai cair menos e depois eu acredito que ele suba até um pouco menos, é, cara, é tão negócio, eu ainda acredito, essa MP, muito em breve em 4.455, por 5 pontos ele não bateu esse alvo final aqui de 4.455, mas vamos manter aí este alvo, tá bom, imagino uma alta correção agora, porém, na sexta, de repente, com o PMI, o mercado se anima um pouquinho e vem buscar aí alvos um pouco mais acima, é, Coinbase, nós temos aí o Bitcoin, enfim, pegou o alvo de 1.618 dessa projeção e aí ele começou a corrigir, né, lembrando que eu havia considerado o que? Eu levei em conta esta retração aqui para projetar esse ciclo de 5.8 e com isso, ó, com base nisso, nós tivemos o que? Isso, fechou? Bateu o alvo, pode ser que corrija um pouco agora e depois eu te subir, tá, alguma coisa desse tipo aqui, beleza? Pode ser, não estou dizendo que é o que vai acontecer, tá? Já está ficando sobrevendido aqui, novamente sobrevendido, o mercado está bem complicado, não é? Deu um pump, quem pegou, pegou, né, o certo seria pegar ou nesse rompimento aqui que era riscado ou no rompimento aqui de aproximadamente 28.500, coisa do tipo, aí conseguiu surfar uma bela de uma parte dessa alta toda, lá no VIP a gente fez isso e tá que tá o nosso amigo bitcão. Gráfico de 4 horas acabou batendo, né, nessa segunda linha do nosso ciclo, né, que eu venho desenhando desde aqui, né, desde aqui que você conseguiu se romper, iremos para cima, não conseguiu romper e aí começou a cair e agora ele veio buscar novamente esse topo, né, por pouco, quando pegou nessa outra projeção que a gente fez para cá, levando isso em conta toda essa pernada de alta inicial aqui, né, um pouco diferente, na verdade não, levando em conta isso aqui, é que o gráfico por ser outro exchange, com certeza, com certeza ele tem uma diferença de preço da Binance, no caso. Então, um dos três caminhos que eu falei que seriam possíveis, ele optou por fazer esse primeiro mesmo que eu havia desenhado, que era subir de vez, né, bater numa região importante como essa aqui mesmo, que eu desenhei, ele veio até um pouco acima e depois fazer uma correção, quem sabe aqui, para LTA, né, o que é muito importante que ele corrija, teste LTA, para dar uma desafogada, para que as pessoas possam fazer o seu lucro, as pessoas fazendo lucro, aí começa a querer botar dinheiro no bolso. Aqui numa hora, a gente está usando o leque de gain para analisar e nota que ele sofreu uma resistência aqui nesse nível do leque, né, só que conseguiu romper, cara, e agora ele tem esse nível como suporte, que daria por volta de 29.800, é entre 29.700, que seja, é interessante que não perca 29.700, né, porque pode acabar acontecendo, já que ele não fez esse caminho aqui que eu comentei que poderia fazer, pode acabar acontecendo algo desse tipo, ele vem, testa esse nível aqui e depois vem para cima, quem sabe lá para a região de 34.000 dólares, né, testar aí o nível a seguir, eu acho que essa alta do Bitcoin deve levá-lo até 34.000 dólares, só que a gente já vê uns sinais de cansaço no mercado, como temos, por exemplo, uma divergência bearish aqui, né, já que a gente, não, apesar que o contrário, ele mantém, é uma convergência bullish, né, agora que eu vi, eu achei que um fundo estivesse menor que o outro, mas não, um topo está maior que o outro, por um outro lado, o fundo está menor, ó, temos fundos decrescentes, seria um padrão megafone isso daqui, né, então teríamos topos crescentes, fundos decrescentes, né, e aqui nós temos o que? Fundos crescentes, tá, então aqui tem sim uma divergência bearish claríssima nesse gráfico que pode acabar resultando em algo nada interessante, olha aqui, M15, pegou exatamente o alvo que a gente vê estipulado, hein, que a parada é o seguinte, meu querido, se ele romper 30.450, a gente vê alvo 30.800 e 10 por aí, depois aqui, ó, depois aqui, ó, quem sabe 31.200, quem sabe depois no final 31.620. mais aqui, ó, de repente 32.000, 32.430 e por aí vai, tá bom, pessoal, então mais ou menos isso, provavelmente a gente vai ver aí grandes desfechos deste gráfico, cara, eu sem querer deixar aberto, vou ter que abrir aqui porque é um trade, esse TRDR que tá aberto aí, vou fechar, vou abrir outro aqui, com o Bitcoin, não posso revelar nada sobre Bitcoin Cash, é coisa do VIP, né, pera lá, não vai ter edição no vídeo, não, a gente vai direto, cara, pronto, agora sim, então aqui, ó, como que tá o sentimento do mercado, cara, como é que tá, Daniel, tá, é o seguinte, ó, ele corrigiu e começou a cair, né, e lateralizou, então o que significa? Significa que o Open Interest não tá muito interessado em ver o preço cair, não, tá, então a gente deu um pump, ele fez uma correção, o Open Interest corrigiu também e não abriu novas posições aqui, então provavelmente a gente pode ter uma retomada de alta, o problema é que tem aqui uma resistência meio pesada em 31.000 dólares, né, uma região que ele vai ter que brigar pra passar, se conseguir, meu amigo, to the moon, tá, não é tão já que o mercado vai voltar a cair, não, beleza? Beleza? Ó, muitas liquidações em short ultimamente, o que normalmente manda o mercado pro lado oposto, ou seja, muitas cerdinhas sendo liquidadas tentando shortar o preço do Bitcoin, enquanto o Bitcoin segue subindo, o long short ratio mega, mega, mega sobrecomprado, então a tendência é que ele volte a subir em breve e o Open Interest a gente já analisou e o volume by side tá entrando um bom volume de compra, só que não pesado bastante pra liquidar o pessoal, né, o último volume pesado que entrou foi esse candle, que acabou revertendo um pouco a tendência, mas ó, muitas instituições realizaram o lucro aqui, mas aí o mercado neutralizou a tendência que ele volte a subir, é o que mostra a análise desse sentimento, Bitcoin Cash, cara, eu tava passando um sinal pro grupo VIP, vamos mudar disso daqui, e ó, você vê que o Bitcoin anda com mais ordens de compra pra baixo do que ele venda pra cima, né, o que é bem positivo, deixa eu pegar aí um outro gráfico, aqui ó, tá, então ele tem muita ordem de compra aqui até a região aí dos 21.300, enquanto que a ordem de venda, ele vai ter uma pressão vendedora a partir de 33.000 dólares, tá, 33.500 por aí, até lá ele tem um caminho meio que livre pra subir, contanto que ele consiga se livrar dos 30.600, aí ele tem caminho livre pra subir aí até 33, 34.000, beleza? Agora, pra cair, ele teria que perder aqui 28.500, depois 28.500, 26.900, depois teria que perder 26.100, depois teria que perder 24.900 e por aí vai, tá? Fear and Greed Index, mercado em ganância, cara, o que é ruim, o certo será que tá neutro, o mercado tá em ganância, logo logo vai entrar a sardinhada comprando Bitcoin na hora errada, e aí eles invertem a mão do mercado. E aqui uma moeda que eu acho que é interessante passar pra vocês é a Ripple, que é um ativo que tem chamado muita atenção ultimamente, principalmente por, tudo indica, ter vencido o processo contra a SEC, né? Porém, uma coisa que vocês têm que ficar esperto é uma possível bandeira de baixa aqui, cara. Então, caso tenha uma bandeira de baixa, caso isso daqui seja uma bandeira de baixa, muito cuidado, a gente ainda vai ver o Ripple testando 0,41 centavos de dólar. A Ripple só vai ser interessante compra, questão de opinião aqui, tá? Mas pra mim, se ela conseguir romper essa faixa de 0,54, teria alvo lá em 0,63, tá? Enquanto a Ripple não romper 0,54, tem chance sim de cair, tem chance sim de vir pra baixo, pessoal. Então, cuidado com o Ripple, não fique querendo comprar notícia, porque isso daí é a pior forma de trade possível. Aí eu vou comprar uma notícia, a Ripple venceu o processo contra a SEC, eu vou comprar essa notícia. Com certeza já teve gente que fez essa compra, né? Compra em Ripple acima de 0,54. Pessoal, é isso, tá? Pro vídeo de hoje é isso. Pode acontecer de amanhã a gente voltar, vamos ver. Amanhã tem um depoimento importante do Jeremy Powell e vamos ver conforme o mercado se movimentar, né? Felizmente está voltando a ter graça falar de criptomoeda, né? Coisa que estava chato, cara, estava um porre ultimamente, mas o mercado está tomando direção, então isso volta a animar a gente aí. Por esse vídeo é isso, eu falo fui, adiôs, tchau, tchau e até amanhã. Ou não, né? Mas enfim, fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.